E eu vou falar aqui nesse vídeo de uma coisa que a gente brasileiro se atrapalha quando está falando francês. E que o francês criou com esse intuito mesmo de atrapalhar. Só pode ser, né? Estou falando das preposições de lugar, sur e dans em francês. Saca só. Em português, quando a gente vai falar, por exemplo, eu estou no carro, né? A gente usa no, né? No carro, né? Ou eu estou na praia, né? A gente usa o na, né? O na, o no, né? Dependendo se é masculino ou feminino, né? É bem simples e tal. Já o francês, não é bem assim, né? Simples não é com o francês, né? Existe uma distinção. Ora ele usa sur, ora ele usa dans. Nos exemplos que eu dei, né? Eu estou no carro, né? Então em francês seria je suis dans la voiture. Sur ou dans l'auto. Ok. Já eu estou na praia, seria je suis sur la plage. Sur la plage. Bom, por que ora eu uso dans e ora eu uso sur? Regra geral, a explicação é a seguinte. Quando se tratar de um lugar aberto, tá? Uma superfície que você está, mas num lugar aberto, aí você usa o sur. É o caso da praia, né? Por exemplo. Agora, se for um lugar fechado, restrito, tal, né? Você consegue meio que delimitar. Aí você usa o dans, que dá a ideia de dentro, né? Dans. Agora, um parêntese aqui, tá? Não confundir dans com dedans. Parecido, mas não é a mesma coisa. Dans quer dizer fazer referência a esse espaço de dentro. E o dedans faz referência de dentro também, mas de uma coisa que já foi falada antes. Exemplo. Vamos lá. Quando eu digo, por exemplo. Olha aqui essa caixa. Tem chocolate dentro. Em francês, eu diria. Voici cette boîte. Il y a de chocolat dedans. Ou seja, o dedans está fazendo referência a uma coisa que eu já disse antes, que era a caixa. É como se fosse dentro dela, né? Il y a de chocolat. Dans la boîte. Voici la boîte. Il y a de chocolat dedans. Então, voltemos para o caso das preposições sur e dans, né? Você tem outros exemplos, né? Quando eu digo, ele está no campo de futebol, né? Então, eu diria. Il est sur le terrain de fute. Ok. Agora, se você for dizer, ele está no cinema. Fechado, né? Il est dans le cinema. Então, é isso. Regra geral. Quando for espaço aberto, tá? Na superfície, você usa o sur. Se for fechado, restrito, você usa o dans. E é isso. Espero que isso tenha entrado na sua cabeça. Dans la tête. É isso aí. É isso aí. Avance. E agora, uma pequena pergunta no final. Um quiz. Se eu quiser dizer, por exemplo, eu estou no barco. Bom, para dizer isso em francês, eu digo, Je suis dans le bateau ou je suis sur le bateau. Tempo. Bom, resposta certa é os dois. Ou melhor, depende, né? Depende do véio da lancha, né? É o seguinte. Você pode dizer, je suis sur le bateau, se se tratar de um barco mais modesto, né? Aberto, sem contato, né? Maior com a parte de fora. Você não tem uma parte de dentro e tal. Agora, se for um barco maior, né? Você está basicamente um iate, um navio, você está num cruzeiro, aí você está dans le bateau, né? E voilà. Mais um charme francês aí, né? Para variar, né? E nesse caso aí, varia o... E você aí? No seu caso, você preferiria estar sur un bateau ou dans un bateau? Ou... Depende. Escreve aí nos comentários. Tchau, tchau.